Um coesinho chamado Romanov, de tempos poetas, emissas e músicas, e hoje eu vim trazer uma coesinha. Eu gosto de expressar cada dia algo diferente, e hoje eu vim falar sobre sonhos. Alguém aqui se incomodaria de eu estar recitando, e quer que eu passei com o suagão, tudo bem? Não, vou estar só para um lado que eu to estava aqui embaixo, que é assim. Olha o salão, a chave que custa, ouvi dizer que tem um soninho, diga quanto custa, é tempo. O suor faz com que a peça se acenda, mas a insegurança que o nosso peito guarda o custa. Mas custa, muito enreda, luta, susto, medo, que a curta chance que tiver seja autoeficiente. A astúcia é ferramenta, disputa, irmão, tem disputa, o que é fácil é bom, seja paciente. Sou filho ingrato, pois eu careci do seio, dessa é a pátria manhomista, que Deus mais não dá conta. Vamos aos fatos, o segundo sol não vê, e o mundo carece de luz, e temos vocação para Apolo. Após os tombos, rimos, após as dores, rimas, após chorar eu sinto que está tudo bem. Após o sol surgimos, estrelas e seu brilho, aposto que a nossa é de brilhar também. Os nossos sonhos são, quantos não montados os planos da nossa imaginação, Que profetizados no tempo certo se cumprirão, já concretizados outros sonhos alimentarão. E que assim seja, sonho é porta de fuga, última rota para a narga, a fronteira entre a loucura e a sanidade. Força maior que o destino, razão para morrer sorrindo, poder divino de mudar a realidade.